Ai, agora eu vou pro clube pegar aquele sol, aquela marquinha, pra ficar a cara do verão. Ai, ai! Graças a Deus eu cheguei no clube, calorão! Terrível! Eu vou aproveitar esse solzinho, já até coloquei o biquinim. Olha aquela loira com cara de sonsa, olha aquela loira com cara de sonsa. Quem te convidou, sua loira maluca, vou chamar o segurança e ver se ele te expulsa. Você tá com inveja porque sou musa, quanto mais me inveja mais cresce a minha... Essa anão, 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 inveja do popozão. Anão, anão, inveja do popozão. Anão, anão, inveja do popozão. Ai, que ódio! Olha esse corpo, olha essa bunda. Ai, Claudete, sou muito mais você. Ai, querida, já que eu já esculachei com você, vai, vai, desinfeta. Ainda fiquei com cara de tacho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!